Fala minha gente, beleza pura? Esse é Rising Star 2, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos e gostaria de lembrar que para que a gente faça o próximo episódio, seria legal que os senhores deixassem 50 likes, né? 50 likes para a concepção do próximo episódio, ok? Então vamos ficar assim para que a série alcance cada vez mais pessoas, né? Mais audiência. Muito bem, eu fiz alguns shows, eu evoluí um pouquinho, uma semana na verdade, nada demais, mas eu achei que tem que ser que a gente tem que evoluir também um pouco, né? Off camera, né? Escrever canção, praticar, vamos praticar um pouco. As canções mais fáceis, já para a gente ficar com o repertório bem esquema, não é isso? Aqui nós temos 5, 6. Nice. Isso deve ser mais ou menos um repertório. Eu acho que o 7... A gente poderia salvar o 7, eu não sei se o 7 list está salvo. Está salvo? Eita, está difícil hoje, né? As palavras não estão vindo, mas tudo bem. Está de boa, vamos ensaiar isso mesmo. Um dia? Sábado, domingo... Vai, um dia só. Será que eles têm shows? Não, não tem shows. A gente vai ter uma data no dia 17 de março, né? Com outras bandas. Não chega a ser uma batalha de banda, não. Ah, sim. Aqui é a batalha de banda. Ok. Será que a gente pode tentar se inscrever, de repente? A gente poderia assistir a batalha de banda, né? Bom, vai ser na sexta, de qualquer forma. Vamos fazer um busking, né? Vamos fazer um busking. Que seria tocar na rua. Para que os nossos heróis Fiquem Sempre de boa. Ganha um dinheirinho e ganha experiência, né? Olha aí. É bem engraçadinho, né? É bem engraçadinho. Ganharam o 117. Estamos com 2 mil de cash. Vamos dar uma olhada na cidade. De repente... Vamos dar uma chegada na galeria de arte. Sem bater a van, né? Vamos chegar nessa galeria de arte. Vamos comprar algum quadro para o apartamento. É importante também. Vamos dar uma olhada na galeria de arte. É importante. Vamos comprar uma arte. Essa é mil dólares, né? 500... 500... Vamos pelo preço. Ó... 300. Já é mais atraente, né? Obviamente a gente vai comprar essa de 300. Yes. Nice. Nem o nice saiu. Hoje está demais. Hoje está demais. A cabeça está louca. Invertendo todas as palavras. Acho que é o rock na orelha que está fazendo isso. Go home. Confundindo a cabeça do coqueiro. O rock alto na orelha. Gastamos um dinheirinho. Vamos botar a nossa arte em algum lugar da nossa casa. Pode ser aqui. Arte. Foto álbum também. Ok. 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 Gostei. 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 Ficou ótimo. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Prêmios. A gente ainda não ganhou nenhum prêmio. Aqui está excelente. 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 Muito bom. Botamos uma artezinha. Acho que vou até tirar uma fotinha. Não custa nada. Tirada a fotinha. Ok. Ok. Bom. Vamos ensaiar. Fizemos bastante firula já. A gente poderia ensaiar. Essas canções. Por que que voltando pra casa veio pra cá no meio? Vamos ensaiar ela também então. E a gente vai ensaiar de domingo até. Nossa giga em seis dias. Vamos ensaiar cinco dias. Vamos ensaiar cinco dias. Bastante ensaio, né? Ele não tem simbaus para a sua bateria. Está com problema de equipamento. Está com problema de equipamento. Simbaus. São os pratos, né? Tss, tss, tss. Os pratinhos, né? Ok. Ok. Vamos verificar isto agora. Ainda bem que a gente tem um trocadinho. Mas isso é caro, viu? Não é de graça, não. Clayton's Music. Clayton Music. Sem baus. Caramba, eles são caros. Eu falei. Falei que eles eram caros. Eles estão todos em 100%. Acho que essa loja talvez não seria a nossa loja, hein? Senhoras e senhores. Eu acho que não. Acho que a gente vai ter que verificar em outra loja. Tem um trabalho para fazer aqui. Mas... A gente teria que comprar. Tá. Vamos matar dois coelhinhos. Com uma paulada só. Simbaus. Aqui temos preços mais fantásticos. Mais interessantes. Vamos comprar um deste. Acho que é com o dinheiro dele, né? Coitado. Será? Parece, né? Bom, tudo bem. Ok, ok, ok. Esqueci de fazer alguns reparos. Também seria bom. Compramos um só. Esse não tem reparo nesse simbaus. Isso aí não conserta, não. Isso aí acaba, quebra, joga fora. Os outros são caros. Os outros são caros. 400, 400, 200. Bom, tudo bem. Vamos fazer o trabalho. Deixei extra cabos. Você pode pegar quatro deles, 400. Tá bom. O preço tá bom. O preço tá bom. 400. 400. Gum, 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 gum. Gum, 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 gum. Tá pesado hoje o Rocão, hein? Chamando mesmo. Distortion. Maneiro, maneiro. Vamos pegar mais um cabo. Já foram os quatro. É alucinante a trilha sonora desse jogo, né? Simplesmente alucinante. Man, it's look like this pilot beer on half of these. Ganhamos 400. Ok. Estamos com 2 e 100. Tá de boas. Tá de nice. Vamos go home. Talvez fazer alguns reparos. Um ensaio e... Tocar. Né? Reparos. Puxa vida. A guitarra tá numa condição muito braba. Tá até arriscado fazer esses reparos aqui. Esse aqui a gente vai fazer... Pelo menos um deu certo, né, coqueirão? Eu acho que o outro é o Cameron. Cameron. Nice. Tá completo. Fizemos alguns reparinhos. Praticar um dia só. Come em casa. Nós estamos tocando no Pairwise muito tonight. Você... Eu gostaria que você... É... Viesse, né? Chegasse junto. No nosso show. Legal. Yes. Vamos dar uma olhada nesse show. Eu calculei mal. Na verdade, tinha... Aham. Aham. Não. Não dá pra ver todos os shows. Dá pra ver só um. Geek Tomorrow. Ok. Tem Geek Tomorrow, mas de repente a apresentação dos caras é ali hoje. Seria legal ir em outro lugar, mas é uma... Bom, a gente pode ter marcado pra outra data também. Pra outro dia, né? Eu tô pensando já em marcar datas. Eu tô pensando já em marcar datas. Eu tô pensando já em marcar datas. É, não tem data legal, não. Tá, não tem data legal. Legal o show deles. Legal. Nice. Tá inspirada a criança, né? Toca muito bem já. Presença de palco é importante. Escrever música é importante. Acho que eu vou batalhar isso. Presença de palco. Escrever música. Presença de palco. Nice. Nosso batera. Go home. Hum... Ok. O show é amanhã. Tinha uma coisa pra fazer, que era a nossa camisa. A gente poderia colocar o preço zero. Vamos dar camisas. Ok? Nós temos 100 camisas estocadas. Vamos dar algumas. Para divulgar a nossa banda. A gente pode... Fazer um reparo também. O reparo tá bem brabo, mas a gente... Aos pouquinhos vai melhorar. A intenção é essa. Nice. Coqueiro. Nice. Opa! Ótimo! Parabéns, Cameron. Conseguiu pelo menos uma. Eles estão melhorando. Cada vez eles vão ficar melhor. Ele tá inspirado, o Dom. Será que dá pra escrever música? Talvez não seja boa. Talvez seja boa. Temos ideias de três. Nada muito fantástico. Ritmo, né? Ritmo. Temos dois ritmos. Eles são parecidos. Já que eles são parecidos. Não, não tem. Não tem. Tudo bem. Não vamos construir canção nenhuma. Vamos fazer um ensaio. Um dia. Vamos a nossa gig. Vamos a nossa gig. Quase batir o carro. À toa, né? À toa, à toa, à toa. Será que dá pra marcar? Tá falando pra gente fazer CD. Japanese hours. Não. 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 Ok. Tá ruim de marcar. Temos que marcar em outros lugares. O setlist está pronto. O setlist está pronto. O setlist está pronto. Deveria ser... Legal a gente guardar. Recall setlist. Tudo bem. A gente não fez o banner. Ou a gente fez... A gente tem o banner. Ok. A novidade é que a gente vai dar camisas. Dessa vez. Vamos ver se a gente vai conseguir, pelo menos, dar algumas camisetas, né? Fazendo umas fotinhas. Quatrocentas pessoas. Acho que eles já começaram a prestar atenção nas músicas. Dois membros da banda. Vieram. Três membros. Vieram. Um membro. Ok. Tivemos dez... Nós demos quatorze camisas. Excelente. Excelente. A reação também já começou, né? A acontecer. A reação do público. A audiência se divertiu com a performance. Estavam dificilmente prestando atenção. A audiência não ficou impressionada com a sua baixa habilidade. A audiência se divertiu. Aqui eles se divertiram. Né? Já estamos ficando com algum nível já interessante. Go home. Ok. So nice. Então tá aí, minha gente. Vou ficar por aqui. Nosso grupo tá crescendo bem devagarinho. Né? Se os senhores tiverem nomes de música... Coloquem, por favor, na seção de comentários. No próximo episódio a gente vai fazer uma música. Com algumas ideias que nós já temos. Né? Mais outras ideias possíveis. Ok? Então tá aí. Vou ficar por aqui. Estou aguardando, então, as dicas, sugestões dos senhores. E lembrando que 50 likes para que a gente faça o próximo episódio. Beijo, um abraço e... Até a próxima. Fui.